Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonete do YouTube, moçada, é isso aí, e hoje estamos repletos das brutas aqui, moçada, e para a tristeza dos mitos bicheiros do canal, hoje está sendo dia da Toyota, é isso aí, olha aí moçada, uma Hilux preta, vai fazer troca de correia dentada, certo? Essa aqui é uma Hilux revisão pesada, já virou até brutalzinha, está até trocando embreagem, essa CW4 aqui, 2013 moçada, fazendo a troca do retentor do lateral, do diferencial dianteiro, milionário já trocou de milionário? Olha o caba macho, olha o retentor aí moçada, é aquele grandão, lembra que eu falei para você aquele contra medida, já maior, dilata, trocou desse lado aqui, né, tem esse óleo escorrendo aí, é que a gente coloca um pouquinho a mais moçada, que escorre e a gente já sabe que está no nível certinho, ficou no nível ali, parou de correr, está no nível, o óleo do diferencial, foi feita a remoção do semi-eixo, né, tira o semi-eixo fora, o Eugênio já lavou o semi-eixo, cara, olha aí, moçada, o milionário lavou o semi-eixo para voltar para o lugar. E vou resumir com duas palavras, parabéns. Ih, olha ele aí, o milionário. E mesmo sendo troca só do retentor, moçada, só entre astas, olha aí, deu aquela engraxada no veículo. Que beleza, hein, olha aí, lubrificou, graxa azul, colocou o óleo, está no lugar. Como eu falei para vocês, esse óleo, essa Hilux aqui, vai tocar a embreagem, ó, lixa aqui, moçada, aqui já deu o talento aqui, ó, na pista do rolamento, está vendo? Você lixa aqui, lava, vem lavado, lixa, e monta engraxada ali, o pedal fica macio, que é uma beleza. Aqui, aqui, mais uma Hilux branca, essa aqui já está pronta. Trocou pastilha, coxinha de calça de molejo, moçada. Aí, cadê? Aqui, ó, calça de molejo de novo. A Triton da Brutal, já estou gravando um vídeo especial dela. Uma estradinha aqui, fazendo serviço, mais uma Hilux aqui, moçada, freio, revisão pesada, e a dupla, moçada, aqui, está nele. Dá uma olhada essa dupla. Vou até de lá para cá, para vocês poderem ver direito, para ficar a favor da luz, a gravação. Olha a dupla. O muso! E o freste negra, pessoal, olha lá, ele finge que não está acontecendo nada, está vendo? Ele fica ali, ó, com coisa que a gente não sabe o que está acontecendo, né, Messia? Verdade. Messia, ele passa o dia inteiro cantando, Messia? O dia inteiro, pessoal. Chega na hora do vídeo, fica quieto. Na hora do vídeo, fica quietinho. Está vendo aí, moçada? Trocou disco, freio traseiro, campana, deu aquele talento, moçada, aqui no freio dessa Hilux aqui. Beleza, moçada? Então é isso aí. Hoje vai ser mais ou menos um BDM à moda antiga, mostrando os serviços da oficina. E a Hilux preta aí, que vai ser trocada com a dentada. Aí depois do almoço a gente mostra o nosso protocolo. Porque está chegando a hora do almoço, a gente mostra o nosso protocolo de troca de corredentada, moçada, da Hilux. Vocês já conhecem, né? A gente vai mostrar assim mesmo, beleza? Bora lá, então. Moçada do BDM. Olha a SW4, pronta. Carro lindo, né moçada? Pode falar. Eu sei, eu sei. Tem outros carros, mas a SW4, olha aí. Essa é 1314. Prata. Quase atendeu nossas expectativas. Lembra aquele vídeo da SW4 preta? Esse vídeo aqui, ó. Daquele carro que chegou com a falha e depois era só o fio escapado? Então, lembra que eu comentei naquele carro que antigamente a Hilux, o nome dela completa é a Toyota Hilux SW4? Então, eu não sei exatamente o ano, mas aí esse veículo passou a ser somente Toyota SW4. Tirou o Hilux do nome. O Hilux, a Toyota reservou só para as picapes. E aqui temos um exemplo dessa mudança, moçada, aí ó. Toyota SW4. E naquela caminhonete preta, se vocês lembram, estava a Toyota Hilux SW4. Beleza? Então, é isso aí. Voadeira nesse like, moçada. Voadeira não, né? Dá uma voadeira e uma picada. Falou. Aí, moçada do BDM, mais uma dica valiosa do BDM para vocês. Aqui na troca do retentor, da lateral do diferencial dianteiro do SW4, moçada. Olha essa inspeção que o milionário está fazendo aqui, ó. Olha ali embaixo. Está vendo a mão dele aí? Está vendo esse pitoquinho redondinho no meio aí? Isso aí é o respiro do câmbio, moçada. Do câmbio não. Do diferencial dianteiro. Respiro, suspiro. Bem aí, ó. O que acontece? Você mexeu em retentor. Olha lá. Roda para eles verem ali. Deixa eu chegar mais perto. Olha lá, moçada. Está vendo o dedo dele ali, ó? Olha aí, ó. Vou mexer mais perto. Aí, moçada. Essa pecinha circular aí, ó. Embaixo do filtro de combustível. Deixa eu mostrar onde está aqui, ó. Olha o filtro de combustível aqui. Está vendo? Ele está bem baixo ali, ó. Toda vez que fizer essa troca do retentor, confere o suspiro, porque vai estar entupido como esse aqui. Não estava totalmente entupido, mas já estava obstruído. Ou seja, fez a troca, confere isso aí, moçada. Se não, o que pode acontecer, Neto? Se o respiro ali continuar obstruído, moçada, vai forçar o retentor novo novamente e o óleo, ao invés de ter um lugar de, a pressão gerada no momento de, que o diferencial está circulando, moçada. Deixa eu encostar aqui. Deixa eu vir de frente, por causa da luminosidade. Ali, moçada, quando o diferencial liga, ele gira, coroa, pião, enfim, liga ali, ligando a tração, fica ligada, gera-se um vácuo, gera-se uma pressão. Se essa pressão não tem para onde sair, que é no respiro, ela sai na parte mais frágil daquele componente ali, que no caso, são os retentores, aí vaza no retentor, na lateral, do diferencial dianteiro, ou até, ou mesmo, às vezes, no pião. Chega até a vazar, às vezes, no pião. Depende de onde vai estar mais sensível, onde vai estar mais frágil, é ali que ele vai vazar. Então, essa dica aí, fez a troca do retentor, dá uma conferida naquele respiro ali, bem no alto, perto do fio de combustível. Beleza, moçada? Só conferir ali, ó, a mangueira e o respiro. O respiro tradicional, aquele suspirinho normal, é o nodinho com a cabecinha móvel. Sem mistério. Não, não te aperte, beleza, moçada? É isso aí. Olha aí, uma dica do BDM, moçada. Já vale mais um like aí, não vale não? Porque eu tenho um botão de três likes, né? Aí, moçada do BDM. Sabe o que eu percebi? Que a gente tá no vídeo de sabadão, é? Hoje é quarta, moçada. Tem que gravar o vídeo de sabadão hoje. Pra amanhã eu vou gravar as perguntas e respostas. Então, esse aqui vai ser o serviço estrela do vídeo de sabadão. Hilux, correr dentada. Olha aí, moçada. Eu tô filmando aqui o antes e o depois. A correr você já viu como é que a gente faz, certo? Olha aqui como é que fica essa frente do motor quando a gente desmonta. Dá uma olhada como é que fica. Agora, a gente vai fazer... Olha o bilionário aqui, tirou a frente. Tá vendo? Vai, tirou a frente não. Tirou a capa agora. A gente também tira a grade dianteira. Veja, tira a grade dianteira. E vamos dar um talento agora nesse cofre do motor aqui. Daqui a pouco vocês conferem como é que fica após o nosso serviço, moçada. E esse aí, que vocês vão presenciar agora, é o nosso protocolo de troca de correia dentada. Tá? Todo serviço a gente faz isso. Olha lá. E o milionário apertou aqui, moçada. Olha ele aí. Olha a cara dele, moçada. Toyota Hilux fazendo troca de correia dentada, moçada. Essa aqui dá pra gente ver a diferença certinho. Lembra como é que tava essa frente aqui? Lembra? Agora, olha aí que beleza, moçada. Olha aí. Tudo limpinho. Tirou a sujeira. Tá vendo aquela sujeira que tava aqui? Aquela parte de bar grudada, ó. A frente lavou tudo, higienizou. Pra que aquele fluxo de ar ficar aqui, ó. Fluxo de ar ficar aqui passando a corrente de ar, certo? Pra refrigerar bem o carro. O alojamento da correia dentada, moçada. Devidamente higienizado. Olha aí, que beleza, hein? Olha só. Que beleza, moçada. Kit correia dentada. Colocamos isso aqui. Correia dentada. Tensor. Pistão acionador. Montado. Correia motriz. Montada. Já também. Nova também, moçada. Correia motriz nova. Tudo limpo. Aqui a gente já lavou aqui, onde vai o filtro de ar. Já lavamos a lateral aqui. Então é isso aí, moçada. Vídeo de sabadão, moçada. Mais um vídeo de sabadão que vai ficar show, hein? Fica nota 10. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Daqui a pouco a gente começa a gravar as perguntas e respostas do PDM, moçada. É isso aí, ó. Ah, moçada. Aqui o radiador também, ó. Lavado. Olha aí. Tira o radiador fora e lava o radiador. Neto, não tá na hora de trocar o radiador? Tá, moçada. Mas o cliente não quis trocar. Entendeu? Vai deixar pra uma próxima. Mas eu fui devidamente avisado. Lá vamos o reservatório de água. Limpinho o setor de água. Aqui as peças do carro, né? Essa aqui é a tampa da correia dentada também. Foi lavada. Essas arestas, né? Esses defletores aqui, moçada. Vai na lateral aqui, ó. Bem que assim, ó. Vai um aqui. E outro aqui, ó. Pra direcionar o fluxo de ar. Aqui no condensador e no radiador. Então bora lá, moçada. Vídeo de sabadão. E promete, hein? Tem serviço demais pro sabadão. Aí, moçada do BDM. Vídeo de sabadão tem que ser sortido. Não sei se que é ali, entrando no box. Anilde aqui. Fala, aquele abraço. Aquele abraço. E aqui, moçada, o serviço da troca do retentor do diferencial, moçada. Vamos ver como é que ficou. Ó, moçada. Tô na rampa de alinhamento. Nossa rampa de alinhamento, moçada. Daqui a pouco eu termino ela. Olha aí. A Haylou SW4. Trocou esse retentor aqui, ó. Da lateral, ó. Se olha aí no abastecimento, né? Que é puro aqui assim o bujão, ó. E trocou, moçada. Ficou trocado. Olha como é que é. Suspensão. Quando tá... No... Quando tá alinhada, moçada. Vocês estão acostumados a ver a suspensão. Deixa eu vir de lá pra cá, né? Por causa da luz. Vocês estão acostumados a ver a suspensão no elevador, né? A bandeja é sempre pra baixo assim, né? Essa bandeja aqui, ó. Sempre pra baixo. Olha aí a... Quando fica na posição de trabalho, ó. É assim que roda. Vamos dizer assim. É assim que a suspensão roda, ó. Ó o pivô, a posição que ele trabalha. Inclinar, tá vendo? É por isso que na hora de trocar a bucha de bandeja, moçada. Você não pode apertar aqui o parafuso da bandeja. Tem que deixar frouxo. Porque quando o carro baixar, se você aperta esse parafuso aqui. Lendo esse parafuso. Quando você troca a bucha de bandeja. Se você deixa ele apertado, a bandeja já tá assim, né? A bandeja já tá pra baixo, assim, inclinada. Quando você aperta ele. Que o pneu corta no chão. Faz assim, ó. E já estoura as buchas. Então... Não vai chegar a estourar. Mas já vai condenar a vida útil. Então você deixa sempre frouxo. Leva para o alinhamento. E o alinhador acaba de apertar. Por isso que eu tô terminando minha rampa de alinhamento, moçada. Vou fazer um serviço mais qualificado ainda. Então aí, ó. Essa aí suspensão da SW4. É mesmo da Hilux. A suspensão. E o troco. E trocou o retentor, moçada. Beleza? O rondão aí. Pessoal agarrado na orelha do serviço. SW4, moçada. Ai, máquina, hein? Ó. SW4. Moçada. Vamos ver. Parece que esse ano sai asfalto, hein? Bora lá. Aí, moçada. Dica aí para os mecânicos, ó. Fui buscar a SW4 ali agora para entregar para o cliente. Estava na rampa do alinhamento, certo? Ali fora pegou um pouco de sol a caminhonete. Então ela deu uma aquecida por dentro. O que você faz? Você vem aqui no ar-condicionado. Aumenta. Baixa ele tudo. Deixa no frio ali, ó. No gold. Na menor temperatura possível. E o cliente ali assinando a nota, ó. Tá vendo? Esse aqui é um que tá esperando pra sentar a nota. O outro cliente ali na cadeira. Então ele vai sair dali. Quando eu chegar aqui e pegar o carro, já vai tá friozinho o carro, beleza? Dica de um milhão de dólares para os senhores. Deixa eu baixar um pouco aqui. Dica de um milhão de dólares para os senhores mecânicos que acompanham o BDM. Tranquilo? É isso aí, moçada. Porque ele chega, vai tá friozinho e aí depois ele regula. Melhor do que ele chegar e tá quente. Ele ficar funcionando. Agora eu vou desligar e vou aumentar a temperatura, a força do ar. Gostou? Dá like no vídeo. Ó, viram o cliente lá regulando o ar? Tá vendo? Agora ele regulou o ar, a temperatura que ele... Isso vai aparecer no nosso canal. Beleza? Bom demais. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Olha lá, viu? Outra dica para os mecânicos aí. Hoje eu tô... Hoje eu tô... O consultor de empresa. Fica na porta da oficina e dá tchau para o cliente. Se ele olhar para você, você dá o tchau. Se ele não olhar, não importa. Você dá tchau do mesmo jeito, ó. Vou dar para o tchau aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Você fica na porta e dá o tchau, ó. E aí, moçada? BDM consultor de atendimento e funcionamento de oficina mecânica. Eu vou criar uma nova empresa, hein? Caiu a ficha aqui agora, hein? Aí, moçada. Essa Hilux que você tá fazendo a troca da embreagem. O Flash Neg, moçada. O macho meio da oficina. Vou ficar mais de cá que tem uma luz aí. Bem ali. Vocês viram a luz ali? Tem que ter cuidado com a iluminação, com tudo, moçada. Olha o estupício em ação, hein, moçada. Tá vendo aí? Esse é o estupício, ó. Você dá uma pedalada ali. Esse pistão sobe. Se eu não me engano, é 600 quilos de capacidade, né, Sadineca? 600 quilos, mil quilos, como é que é? Olha lá. O câmbio vai lá pro lugar, ó. Aí você encaixa o câmbio. Encaixa o câmbio e... E boa. E de boa. Aça. Ele tem rodinha, tá vendo? Aí você movimenta ali, ó. Tem aquele... Aquele arco ali, ó. Olha lá. Aí você movimenta ali com a mão. Pedala aqui. E aí um mecânico só encaixa o câmbio. Beleza? Daqui a pouco a gente volta como é que ficou aí. Moçada, quando eu tava na... Na Orion. Ficlos. 20 e pouco, né? 22 anos por aí. Naquela Hilux até 95 com o molejo na dianteira, tem um espação ali. Entre o câmbio e o motor, tem um espação. Tem um espação ali. Algumas vezes eu pegava o câmbio sozinho. Eu pegava o câmbio sozinho. Vamos me afastar, que estão dando uma partida, um carro ali. Algumas vezes eu pegava o câmbio sozinho, sem a caixa de transferência. Sozinho, moçada. Colocava aqui nesse ombro aqui. Não, eu colocava nesse ombro aqui assim. Pegava assim. Colocava aqui. Encaixava o câmbio. E com a outra mão, essa que eu tô ficando no celular, eu colocava o parafuso. Sozinho. Só que sem a caixa de transferência, tá? Só o câmbio. Já fiz isso algumas vezes já. Ia em caminhonete 4x2 também. Pegava o câmbio, colocava aqui. Encaixava. Colocava. Só pra ver o... Só pra falar assim. Eu sou o brutal aqui. Bom tempo, né? Vinte e poucos anos. É isso aí. Hoje nós temos o estrupício, moçada. Então agora é só usar a cabeça. Vocês sabem, a inteligência supera a força. Bora lá. O pessoal fazendo barulho lá dentro, trabalhando. Vamos ficar aqui fora. E aí você fica aqui fora e os vizinhos ficam olhando, eu filmando, moçada. Tá bom demais. Moçada do BDM. Tá aqui, ó. Essa caminhonete. Foi uma revisão semi-brutal. Passou um pouco de pesada, mas não chegou a ser uma brutal mesmo. Quase brutal. Semi-brutal. Câmbio no lugar. Frechner acabou de montar aqui o câmbio. Tudo parafusado certinho. A famosa volta do câmbio. Presa no motor. Foi feita uma suspensão. Caixa de direção, como eu comentei, moçada. No vídeo lá da caminhonete. Ah, vocês vão ver o vídeo. Não vou falar qual que é, não. Caixa de direção foi trocado. O cliente trouxe uma semi-nova. Caixa de bomba. E essa manga de eixo também, moçada. Foi trocada. Trouxe semi-nova. Então, tá aí. Railux semi-brutal. Câmbio no lugar. Troca de serviço de... Acabou que tem que trocar a embreagem. Mais algumas coisas. Beleza, moçada. Corre motriz. Também foi trocada. Espelho de roda. Foi trocado. Original Toyota. Original Toyota, moçada. E bora lá, então. Serviço. Vídeo de sabadão do BDM 4x4. Moçada do BDM. Está aqui. Nosso protocolo de troca de correia dentada. Pronto. Dá uma olhada, moçada. Lojamento do filtro de ar limpo. Reservatório de água limpo. Radiador limpo. Alojamento da correia dentada limpo. Bateria lavada. E a frente toda higienizada, moçada. Dá uma olhada como é que ficou. Show. Deixa eu vir de lado aqui. Para vocês possam ter uma visão. Olha lá, moçada. Tudo limpinho. Olha aí. Na frente aqui, ó. Só estou falando da frente do carro, tá? Não estou falando do motor. Vai vir o Zé Frizinha aí. Fala aí, esse motor sujo. Eu lavei aqui a parte de arrefecimento aqui da frente, ó. Radiador, condensador, alojamento da correia dentada. É disso que nós estamos falando, moçada. Olha que beleza. Está vendo aí? O serviço está pronto. Nota 10, né? Apagou a luz da T-Belt. Você já sabe que no canal já tem como apagar a luz da T-Belt. E fez o balanceamento. Moçada, como eu estava dizendo, Esse aqui é o vídeo de sabadão. Sabe o que isso significa? Que chegou o momento mais esperado da semana. Perguntas e respostas do BDM. Pergunte ao mecânico netão. Bora lá, moçada. Vamos começar, que tem cada pergunta incrível. Essa semana, umas perguntas que eu gostei. Pergunta que eu gostei de responder, moçada. Cada pergunta legal. Vamos lá. Me acompanhe. Siga-me os bons. Siga-me os bons. E agora, moçada. Aquele momento que você esperou a semana inteira. Perguntas e respostas do BDM. É isso aí. E vamos começar, moçada. Colocando em prática uma pergunta. Que eu acho que ficou... Eu passei batido se responder, tá, moçada? O McCoy Games fez uma pergunta. Eu disse que responderia e passou batido. Beleza. É só vocês fazerem a pergunta de novo, moçada. Tranquilo? Ele falou assim, fala Netão, beleza? Faltou a minha pergunta sobre o motor da Garbosa. Garbosa não. Garbosa só tem uma. Modelo Garbosa. Então, Garbosa? O meu motor que está aos 265 mil quilômetros rodados. E baixa um pouco de óleo. A cada troca que realizo. Troca aos 5 mil quilômetros e uso óleo Rimular RT4X. Baixa um litro a um litro e meio, dependendo do uso. Liguei na Toyota e conversei com o senhor. E ele me disse que esse motor 3L foi projetado para ter baixa potência e alta vida útil. E é por isso que ele é autolubrificante. Ou seja, consome um pouco de óleo. Disse para mim que é normal, mas fiquei com a pulga atrás da orelha, pois uns falam que não baixa nada. Macói, é o seguinte. A minha caminhonete, a Garbosa, ela baixa um pouquinho. Não chega a baixar assim um litro. Mas se não estiver fumaciando e não estiver com vazamento no motor, aí você faz o seguinte. Você fica tranquilo. Não precisa você dar uma olhada. A cada 5 mil baixa um litro, um litro e meio, é isso? Ou seja, ele fica para baixo do mínimo? Porque se você for mexer nesse motor agora, você tem que trocar anel, pistão. Talvez, se você trocar os vedadores de válvula, talvez resolve o problema do motor. Ali os detentores de válvula, né? Mas, no seu caso, cara, que difícil, pergunta difícil, né, cara? A gente fala assim, abre um motor com 300 mil, nem 300 mil. Esse motor aí, moçada, eu já falei para vocês. Eu conheço uma caminhonete com esse motor 3L, que andou, rodou 1 milhão e 200 mil quilômetros, original, sem mexer. As pessoas falam aí, ah, carro de 1 milhão de quilômetros. Carro que fez o motor, não é carro de 1 milhão de quilômetros, na minha opinião. Carro para rodar 1 milhão de quilômetros, tem que ser motor, motor e 3 de força, original, sem mexer. Aí eu considero que é 1 milhão de quilômetros. Eu conheci uma Hilux, 94, se não me engano, não é o nome dela, que ela acumulou na dianteira. O cara era vendedor de cartelado, ele rodou 1 milhão, zerou. E a última vez que eu vi ele, ele estava com 175 mil quilômetros rodados, depois de ter rodado 1 milhão. Ou seja, ela rodou mais de 1 milhão, depois não veio mais aqui. Então, não sei se ele fez esse motor. Você deve ter feito, mas rodou 1 milhão de quilômetros. Então, para você mexer nesse motor, se está original de fábrica, deixa ele... Se começar a vazar, começar a vazar muito óleo, começar a pingar, vazar em todos os retentores, juntas ali, aí você pensa em mexer. Se não, vai rodando. E não deixa faltar óleo, tá? Se você ver que com 5 mil baixa, então lá pelos 2 mil e 500 quilômetros, 3 mil, coloca 1 litro, coloca meio litro. Não deixa de trabalhar com óleo baixo, senão você estraga o motor. Moçada, aí agora aqui eu vou mandar um abraço para o Siqueira, lá do Piauí. É, moçada. Ele está comprando uma Toyota, modelo mais antigo. E ele está entre a dúvida entre SW4, 94, se eu não me engano, 93, 94. Aquela T95. Modelo Garboso e uma Bandeirantes. E aí, Siqueira, aquele abraço. Eu aconselhei ele comprar a SW4. Álvaro Kaique. Netão, estou interessado em uma Hilux 1314 SRV 3.0 automática. Ela está com 175 mil quilômetros rodados, no valor de 96 mil. Está com um bom valor? Você acha que compensa pegar uma Hilux com 176 mil quilômetros rodados? Álvaro, 175 mil quilômetros. A Hilux nem abaciou o motor direito ainda. A correntinha dela é para 150 mil. Ou seja, acabou de trocar com o Redentado agora, 25 anos atrás. Esse motor aí, eu garanto ele 700 mil fácil. Por que eu garanto 700 mil? Porque eu conheço uma caminhonete com 640 e conheço outra, que eu botei até no canal, com 410 mil. Original, sem mexer. Pode ficar tranquilo. Moçada, para Toyota, motor Toyota, 300, 400 mil é mamão com açúcar. E o valor, 96 mil, eu estou achando bom de preço, boa de preço. SRV, está ótimo o preço. Pode comprar. Se ela estiver boa, né? Se ela estiver boa. O caminhonete não foi batido, não foi sinistrado. Enfim. É que nem chegou umas caminhonetes aqui que só aconteceu duas coisas com ela. Ela caiu do avião e o trem passou em cima. Aí o cara maquia ela e vende para alguma pessoa. Isso que não pode. Mas se ela estiver boa, originalzinha, faróis originais, lanterna original, enfim. Pode comprar. Está boa de preço e o carro é... Isso aí é brincadeira para a Toyota. Brincadeira. Ana Fred, o Frederico. Netão, agora fiquei preocupado. Quer dizer que você aconselha trocar todos os bicos de borracha preta, mesmo que não tenha apresentado problema? Em uma Hilux 2010, todos os bicos são ainda recomendantes pretos? Aquele abraço. Ana Fred, sim e não? Vamos lá, começar pelo final agora. A Hilux 2010 não tem borracha preta. A borracha preta é só na Hilux 12 para Riba. É 12, 13, 14, 15. Esses anos que tem as borrachas, que é o bico seis fios. O borracha preta é o 12, 13. De 2013 para frente já veio borracha laranja. Se você comprar um carro com borracha preta, sim. Troque os quatro bicos. Essa SW4 do vídeo que vocês viram aí, moçada. Essa SW4 é cliente nosso. Final do ano fizemos uma revisão nela. Estava funcionando perfeitamente. E durante o ano trocamos dois bicos dela. Tinha borracha preta e ele falou, não, deixa a borracha preta, tá bom, não sei o quê. E viajou com o caminhonete. Dois laranjas e dois pretos. Muito bem. Chegando lá em Dourados, que ele foi para lá, queimou os dois borrachas pretas. Queimou os dois bicos de borracha preta. Aí deu curto nos bicos, queimou o módulo e queimou o Comorail. Então, o que era só trocar bico, virou trocar módulo e Comorail. Mas lá na Toyota, lá, que ele levou, uma vigência. Não conseguiram, ficou lá o carro, ele teve que vir com o carro de um parente, voltar para o sinal do carro de um parente. Que eles não conseguiram arrumar no final do ano o carro dele. Festa de final de ano, recesso, enfim. Aí esse parente trouxe a caminhonete e voltou com o carro, entendeu? Então, essas coisas que eu sei que acontecem na vida, eu já aconselho. É borrachinha preta? Troca. Pode trocar, que você vai ficar tranquilo. Eu não sei na torta da sua cidade aí. Mas aqui o pessoal vai estar em dez vezes no cartão. Bacana e drones? Quando fica duro para tirar do pé, pode ser falta de troca de óleo? Bacana e drones, meu amigo. Quando que aconteceu essa dificuldade em tirar a alavanca do pé? O carro estava inclinado, estava assim em um lugar inclinado? Você, antes, você desligou o carro, já desligou a chave, enfiou rápido a alavanca? Tem tudo isso aí para ver. Se você parou normalmente, puxou o freio de mão, desligou, colocou no pé devagar, desligou o carro, e aí você sentiu dificuldade, pode indicar falta de troca de óleo. Mas se aconteceu só uma vez, pode ser a forma como você parou o carro, ou a forma como você desligou ela, beleza? Dá uma olhada, se ficar repetindo, e você não falou qual o carro que é, que carro é caminhonete, que caminhonete que é essa sua aí, bacana? Mas se aconteceu só uma vez, talvez seja a forma como foi parada. Agora, se está acontecendo periodicamente, pode ser alguma sujeira ali na alavanca, naquele módulozinho da alavanca ali, entre astros, trambuladora ali, desmontar ele, limpa, passa uma graxa branca, ou realmente a falta de troca de óleo, beleza? Bacana! O Bruno Marinho! Netão, aquele abraço! Netão, só não troca o óleo de câmbio no automático, por ignorância quem está acostumado apenas com os conselhos do Zé Baixinho. Verdade, Bruno! Ô Bruno, você falou tudo, cara, e você acredita que o Zé Baixinho veio dar conselho aqui no BDM? Você acredita nisso? Não, escuta esse comentário que eu vou ler. Escuta, Bruno, veja só, lá naquele vídeo de Hilux de Bico, olha só. Me responde uma coisa, se é problema elétrico no Bico, então não é problema por combustível, certo? Nem por descarbonização, então por que não só apenas troca o bico? Só para arrancar o couro dos clientes? Deeeem! Nada disso é necessário, troca o bico queimado e passa silicone na cabeça do mesmo. Explique aos seus clientes que isso é crônico, independente da borrachinha preta ou laranja. Isso sempre vai queimar, porque ele resseca e entra água no mesmo e queima a parte eletrônica do mesmo. Ou seja, tudo enganado nisso. Passou o silicone e nunca mais vai queimar. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Bruno, tem condições de um serviço desse? Moçada, hoje, para a gente fazer esse vídeo, eu liguei na Toyota só para ver o preço do um bico. Sabe quanto é o bico da Toyota hoje, original? R$ 3.060,00, certo? Muito bem. R$ 3.060,00 x 4,00, vai dar R$ 12.240,00 de peça. Você vai pegar R$ 12.640,00 de peça e vai seguir o conselho do Zé Baixinho aqui, não vai descarbonizar o motor, não vai limpar o tanque e não vai trocar filtro nem óleo, nada. Você tem certeza, gente? Gente, esse é o tipo de pessoa que dá conselho em fórum de Facebook, tá? Que não precisa trocar óleo do câmbio. Dá uma olhada aí, gente. Vê se tem condições. Se eu tivesse trocado o bico desse cliente da SW4, mesmo com o bico bom, ele não teria passado o transtorno que passou, e tragou a viagem de férias dele, e trocou o módulo, e como o Reio, sem necessidade, se tivesse feito uma troca preventiva. Vejam só. Só que aquela coisa, moçada, para mim, é difícil eu condenar uma peça que está funcionando, mesmo tendo ciência que ela pode vir a queimar. E no caso dele, não acender luz, nada, o cartão normal, a gente passou o aparelho, estava tudo bom, os bicos funcionando perfeitamente, a gente falou, pode ir tranquilo, mas queimou. Mas o conselho do Zé Bastinho aqui, moçada, dá uma olhada. Passar silicone em bico, gente. Então quer dizer que o silicone do Zé Bastinho é melhor que a vedação da Toyota atualizada, né? Tudo bem, a baixa preta veio deficitar a vedação, mas a Toyota corrigiu isso. Gente, vocês estão vendo? O tipo de pessoa que a gente tem que ouvir algumas coisas. Mas é melhor ouvir isso ou ler isso do que ser surdo ou cego, não é não? Pelo amor de Deus. O correto, moçada, quando faz troca de bico, é descarbonizar o motor. Repito, é descarbonizar o motor, limpar o tanque, colocar adígio novo, apagar os códigos de falha, óleo no motor novo, filtros novos. Esse é o pacote básico de revisão de bico, beleza? Já pensou você colocar 12 mil de peça em risco? Nossa! O Davison! Sou inscrito no canal. Agora fiquei fã de vocês. Deus abençoe sempre. Amém, Davi! Ótima reflexão sobre esse tipo de conduta. Davi Francisco Beltrão, Paraná. Neto, parabéns! Valeu, Davi! Moçada, naquele vídeo da SW4 lá, que eu mostrei pra vocês que rompeu um fio, e o cliente pensou que seria uma despesa exorbitante, e era só o fio solto. Tá vendo, moçada? Já pensou pegar um carro como aquele e tentar ganhar dinheiro? Não se ganha, moçada. Não se ganha. Davi Brigadão, cara, aqui na oficina, graças a Deus, a gente faz assim. Faz sempre assim. Porque eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, né, não? Fazer a nossa parte, e glória a Deus por isso. Fábio Caster! Boa noite! Sou fã dos seus vídeos. Tira a minha dúvida. Comprei um Hilux 2006 SRV automática, com 196.000 km. Fiz uma troca parcial do óleo do câmbio. Coloquei o óleo original ATF Type T4. Depois disso, notei tipo uma patinação na subida. Antes não fazia. Pode ter afetado, ou se fizer a troca total, pode melhorar, ou continuar igual. Obrigado e parabéns pelas dicas. Sou do Rio Grande do Sul. Fala, Fábio Caster! Saudades do Rio Grande! Fábio, eu te aconselho, vigorosamente, eu te aconselho insistentemente, de fazer a troca total desse óleo. Quando você coloca um óleo novo no câmbio, mecânica é assim, tá? Mecânica é desse jeito. Se está todo o conjunto lá, parado, aí você não mexe, ele funciona. Se você vai e desmonta o conjunto, qualquer conjunto que seja, e coloca um componente novo, os outros não vão funcionar direito. Mesma coisa, valeu para esse câmbio. Ele foi e fez a troca parcial. Ficou o óleo sujo lá dentro. Letrou o óleo novo. Esse óleo novo serviu como detergente, começou a limpar toda aquela sujeira que estava encrustada, principalmente no filtro, que não foi trocado, e começou a dificultar a troca de óleo, fazer a patinação. Fábio, cara, o mais rápido possível, troca o óleo totalmente, pede o filtro e manda trocar da forma que você já acompanha o nosso canal aí, beleza? Com a diálise e colocando tudo. Não precisa necessariamente de máquina para trocar, tá? Máquina é importante, né? É importante para o serviço, mas se o profissional souber o que está fazendo, com máquina ou sem máquina, o serviço vai ser de qualidade. Vai mais do profissional do que da estrutura. Nesse caso, troca de óleo, tá moçada? Claro que o serviço tem que ter ferramental, moçada. Vocês sabem disso. Mas na troca do óleo do câmbio automático, vale mais o conhecimento técnico, do que necessariamente uma máquina para fazer a troca. Mas, com certeza, pode ser isso. Aqui na oficina já aconteceu uma vez? Faz tempo já. O senhor trouxe um carro para fazer revisão, a gente fez a revisão para ele, colocou um óleo bom. Na época, se eu não me engano, era... Não vou falar o nome da marca, não, porque essa marca me fez uma sujeira comigo. E aí, colocou o óleo, trocou o óleo de entrada, trocou o óleo, o carro andou alguns quilômetros, que a luz do óleo parou o carro. Ele ligou, mandou o guincho, trouxe de volta, e quando ele desmontou, pensou que fosse para o óleo da corredentada, sem ser trocada. Não. O óleo novo entrou dentro do motor, muito tempo sem trocar, ele soltou toda aquela borra de dentro, óleo bom, entupiu o pescador, lá da bomba, lá embaixo. Aquele pescador que vocês já viram nos vídeos de motor aí. Entupiu o pescador, faltou lubrificação no cabeçote, quebrou o comando. Então, esse mesmo princípio pode ter acontecido no seu câmbio. Você colocou um óleo novo, ele está dando uma, deu uma limpada por dentro do circuito do câmbio, e agora começou a patinar. Faz uma troca completa, que vai melhorar. Eu acredito que vai melhorar. Não estou vendo o carro, gente, quando eu falo para vocês, eu não estou vendo o carro, não estou vendo barulho, estou vendo sintomas. Pela minha experiência aqui, eu acredito que melhora, tá? Beleza, turma? Ó o Gil do moçada! Netão, só uma dúvida. Qual é o benefício de levantar a camionete? Seja o tamanho que for, que tipo de benefício vem esteticamente ou porque melhora a estabilidade? Melhor, às vezes, para quem faz muito uso dela, estiver em fazendas, rodovias, gostaria de saber qual o benefício mesmo. Gil do benefício para a camionete? Não tem. É um, ela é um upgrade que você faz para o uso que você dá àquela camionete, entendeu? Essa camionete que a gente está falando aí, que ele perguntou é do Vilela, nosso inscrito que colocou o kit de altura. No caso dele, ele colocou por causa das fazendas que ele dá assistência. Naquela outra camionete que a gente preparou para o uso severo, vai ter um vídeo dela em breve, lá no uso severo. Lembra aquela camionete mostrada desse vídeo aqui, ó? De uso severo que a gente montou o kit de altura, no final mostrou como agraficou, pois aí já chegou um vídeo dela lá no Habitat Natural. Semana, em breve, em breve, até semana que vem mesmo. Então, o benefício é para no lugar que ela anda. Agora, que ela anda. Agora, no carro mesmo, não quer dizer nada. Esteticamente, tem gente que gosta de camionete mais alta, né? Então, na estética, fica melhor também. O Vilela também colocou porque ele queria ela mais alta. Então, é questão de gosto. Benefício para camionete, estabilidade, não compromete e nem melhora. Então, original. Segundo as pessoas que instalaram. Cleidson Saraiva. Olá, Neto, tudo bem? Tenho uma Nissan Frontier 1999, carro muito bom para trabalhar. Já tem alguns anos que tenho ela. Queria saber o que será um barulho quando liga a tração. Um abraço. Cleidson, um barulho quando liga a tração, cara, igual eu falei, sem ouvir o barulho, sem ver sintoma, é difícil, mas vai algumas dicas. Pode ser lá dentro da caixa de transferência, corrente pulando. Se for com o volante virado, pode ser homocinética, certo? Se for andando, andar soco, pode ser o cartão dianteiro com as cruzeiras folgadas. E se for no momento de acionar, pode ser algum defeito ali no acionamento roda livre. Tem que ver certinho qual é o problema e em qual momento faz o barulho. Mas é mais ou menos isso aí. Dá uma olhada no óleo da caixa de transferência, vê se ele está muito preto ou muito cinza, muito prateado. Se ele estiver muito prateado é porque a corrente ela está pulando e está soltando pó de ferro no óleo. Dá uma olhada nisso aí. Gustavo Silvino. Ô, Netão! Semana passada fui completar o óleo, o nível de óleo da transição da minha L200 Triton. Acabei pondo um pouco a mais. Ela não vazava. Daí no outro dia começou a menejar e após dois dias já parou. E o nível está normal. Vazou por algum suspiro. Abraço, amigo. Gustavo, é automático ou manual o seu carro? Bom, como você fez uma pergunta num vídeo de câmbio automático deve ser automática. Pois é, teoricamente foi isso aí. Ela tem aqueles respiros ali e ela deve ter feito isso aí. Deve ter vazado por ali. O nível está correto? Porque não vai fazer como um amigo meu no arranjo. Estava vazando o diferencial dianteiro e toda vez falava assim Ah, eu vou levar para arrumar aí. Eu vou levar para arrumar. Vou levar para arrumar. Até um dia ele falou assim Ah, não vou levar mais para arrumar não. Parou de pingar. Tinha um vazamento, né? E ele falou Ah, está pingando. Está pingando até que... Ah, parou de pingar. Não vou mais. Por que você acha que parou de pingar depois de tanto tempo? Acabou o óleo. Travou o diferencial dianteiro. Moçada, a sorte que ele estava na estrada na fazenda. Travou o diferencial dianteiro. Travou o ex-dianteiro. O caminhonete deu um conto assim por o lado esquerdo. Saiu da da estrada e entrou dentro do da lavoura de algodão. Foi para lá no meio. Quase que ele morre por causa do vazamento. Se tem óleo e parou agora você tem que fazer o que? Você precisa ficar monitorando aí. Vira e mexe óleo nível. Olha lá em casa onde ela fica parada. Lá na garagem de sua casa onde fica parada sem ter um pingo. Porque se foi para um respiro suspiro ok se foi para um redentor vai continuar vazando. Já Dilson Chaves Netão me tinha uma dúvida. A minha Ralux tem 38 mil donos rodados mas já tem 7 anos de uso. Deve trocar o óleo de câmbio automático? Abraço. Já Dilson que pergunta. Se a Dilson o óleo de câmbio automático e de qualquer carro de transferência ele não sofre a contaminação que o óleo do motor sofre. É por isso que o óleo do motor aconselhava trocar na quilometragem do óleo. Hoje em dia está na casa de 10 mil ou 6 meses. É isso. Porque nesses 6 meses o óleo vai funcionar. Aquela fumaça da queima ali vai jogar da explosão dos gases no cilindro vai contaminar esse óleo. Então ele sofre contaminação constante o óleo do motor. E é por isso que ele muda de cor tão rapidamente. Principalmente quando é motor a diesel. mas no caso do câmbio automático que não tem essa contaminação a não ser de agentes externos quando entra por um suspiro entra por algum outro lugar dá uma olhada. Eu te conselho a fazer o seguinte dá uma olhada nesse óleo do câmbio porque 38.012 vem com aquele óleo original de fábrica e esse óleo é muito bom. Então você faz assim dá uma olhada se ele estiver limpinho tranquilo pode rodar aí até uns 50 mil. Beleza? mas monitor dá uma olhada vê se ele não perdeu a cor porque ele também é vermelhinho se ele estiver muito escuro aí você troca. Mas eu acho que 38.000 5 anos 7 anos o complicado eu mandava vocês trocar o óleo de câmbio eu não sei na cidade de vocês se vão trocar certo já pensou? Aí vocês trocam o óleo de câmbio e o cara não sabe fazer direito aí mas enfim tem que saber tem que aprender mas eu acho que ele pode andar até uns 50 mil pode andar o Jason Bittenbender Bittenbender isso que é um nome chique Bittenbender Neto qual óleo vocês usam na Triton acima de 2014 que pede aquele 10W30 da Lubrax que só se acha em concessionária pois é eu uso 530 tá repressão olha lá 530 turbo grado porque o 10W30 esse 10 é quando o óleo está fino na partida frio certo e o 30 é quando o motor está funcionando o óleo lubrificante flutua nessas duas nessas duas viscosidades 10 mais fino 30 mais grosso o 530 ele foi além então na partida frio você teve um ganho de fluidez do óleo quando é 530 e você ele tanto foi o 530 tanto pode ser 10 como pode ser o 5 então você pode usar o 530 tranquilo desde que seja para motor a diesel com filtro o DPF é o que eu uso aqui qualquer carro moçada todas as caminhões que pedem óleo 1030 ou 530 eu uso o 530 turbo grado da Repsol inclusive falei com o pessoal da Repsol hoje sobre a sua pergunta e eles falaram pode colocar beleza Jason pode usar o 530 o JG BDM já ouvi relatos que S10 vão trocar o óleo quebra o câmbio o que tem que dizer sobre isso queria saber pois tem uma está com 210 mil e nunca troquei JG realmente existem relatos existem relatos que o óleo fica muito queimado vai dar problema no câmbio só que se você fizer uma troca bem feita com diário sendo generoso nos litros que vão ser usados por exemplo ah o mecânico o mecânico seu aí trocou 14 litros para fazer a troca manda ele gastar mais 2 litros para lavar bem troca o filtro eu acredito que não quebra se ficar no nível certinho deixar esquentar no elevador como a gente fez naquele vídeo 131 esse vídeo aqui ó eu nunca ouvi aconteceu comigo aqui de um Corolla quebrar era aquele Corolla 2011 mas o fato foi por causa do que aquele Corolla tinha um histórico de câmbio com defeito eu troquei o óleo e quebrou o câmbio verdade aconteceu uma vez só essa vez mas no seu caso quando que nem do Vilela aquele primeiro vídeo do Vilela ele trocou o óleo o cara deixou abaixo o nível e trocou parcialmente claro que vai estragar o câmbio se trocar totalmente óleo eu acredito que não estraga não não pode e se estragar é porque o câmbio já ia estourar não é porque você trocou o óleo ele ia estourar ele já estava com algum defeito antes enfim então 210 mil é muita quilometragem se eu fosse você eu trocaria eu trocaria o João Vieira moçada oi então Vieira Netão me responde aí no caso da Hilux 2.0 2009 3.0 turbo diesel eu não encontro o Repsol na minha região sendo assim qual óleo devo usar para motor o pessoal do Repsol o Vieira de Rondônia quem que é o pessoal lá que atende a Rondônia Netão bom dia voadeiro do like o Vieira continuou Netão bom dia voadeiro do like porque esse é o canal do YouTube que vale a pena assistir parabéns a todos os membros da equipe Águia valeu Vieira ô Vieira cara eu não vou recomendar uma marca aqui né porque agora nós somos Repsol mas qualquer óleo 10W40 sintético ou até mesmo semi sintético pode colocar tranquilo mas usa marcas premium certo marcas conceituadas não usa essas marcas pé de rato aí não que como eu falei para vocês lá na NP essas marcas que estão lançando aí moçada tem marca que não tem aditivo é ausência de aditivo é só é só a borra do óleo que está ali que você está comprando entendeu então na minha camionete Repsol eu buscaria o mobil e o motor para colocar se não achar o Repsol mas vou falar para o pessoal entrar em contato contigo aí beleza Rondônia né Juliano Rosa fala Netão tope o vídeo como é difícil aqui em São Paulo achar uma oficina com o padrão Águia 4x4 que beleza aqui nas trocas de fluido de transmissão fazem o serviço incompleto só esgotando o cárter outras oficinas usam a máquina mas só usam a quantidade que manda o manual outra nem usa o scanner aqui a mão de obra é precária na própria construção que manda o tamanho do bicho eles só esgotam o fluido do cárter e nem querem trocar o filtro precisamos aqui do protocolo Águia 4x4 voadeira no like e aquele abraço beleza Juliano gente é meio impressionante né em São Paulo a capital econômica do país não tem qualidade da mão de obra né como é que pode e tem muitas pessoas de São Paulo que me ligam aqui mas demais da conta é só olhar na comunidade lá quantas caminhões de São Paulo tem ali todo mundo fala que não acha mão de obra qualificada vamos só que essa troca parcial de óleo de câmbio é errado tá mesmo que tiver no manual é errado fazer é errado não tem boca você troca o óleo do motor parcialmente olha o carro no arrapageiro do nosso Juliano Rosa aqui vai 8 litros você tira 4 e coloca só 4 você faz isso você não troca o filtro é o mesmo princípio galera o mesmo princípio tudo bem eu acabei de falar que o óleo do câmbio não tem os mesmos contaminantes que o óleo do motor verdade mas o óleo do motor é trocado com 5 10 mil quilômetros o óleo do câmbio automático é trocado com no mínimo 50 mil então o princípio vale aí o Juliano Rosa continuou e ainda não consegui encontrar o fluido recomendado para o meu Mitsubishi Pajero Full Diesel 2014 do manual manda usar o D-A-Q-E-N-P-A ou D-A-Q-E-N-P-A Juliano Rosa pode usar o Repsol Dexon 6 ele tem ativação D-A-Q-E-N-P-A olha aí para você no painel olha que eu até separei uma flechinha olha essa setinha aí tá aí o o o o Dexon 6 D-A-Q-E-N-P-A tem o D-A-Q-E-N-P-A pode usar aquela tabela que eu separei passada tava desatualizada agora esse óleo novo 2020 tá atualizado e tem esse aditivo que você precisa pode trocar ele beleza Douglas Batista Netão picape só a diesel ou a gasolina é boa também Douglas depende do seu uso cara se você quiser autonomia e você for usar em lugares fora de estrada tem que ser a diesel porque a diesel tem autonomia pra viajar ela viaja muitos quilômetros e aqui na nossa região que é muito mato fazenda enfim se por acaso acabar o combustível você vai em qualquer fazenda vai ter óleo diesel pra te vender ou pra te prestar enfim pra te socorrer e já a gasolina é difícil agora se você vai usar uso mais urbano ou viagens mais curtas a gasolina é uma excelente opção porque moçada a gasolina é em média 40 mil a menos que a mesma versão diesel ela tem o imposto é mais barato o seguro é mais barato e a suspensão que é o mesmo carro dura muito mais é difícil de fazer serviço de suspensão de Hilux Flex aqui por exemplo o caminhonete de gasolina porque dura mais sempre a caminhonete mais antiga que a gente mexe nessa parte eu conheço caminhonete Hilux é gasolina 2005 2007 que tá tudo original na suspensão tudo original por incrível que pareça então vai depender do uso e claro o consumo dela é maior né moçada mas é 40 mil menos pra comprar moçada essa aqui eu tive que dividir com vocês dá uma olhada aí o Júnior lá do Ceará ele falou assim Netão pra quem tem dúvidas sobre Hilux ah tá Douglas eu coloquei junto com a sua por causa da sua pergunta por causa da que tá respondendo a pergunta que você fez perguntou sobre a qualidade do sobre a qualidade da caminhonete gasolina não é isso então dá uma olhada aqui no que o Júnior do Ceará que tem o Hilux a gasolina o que que ele falou olha só Netão pra quem tem dúvidas sobre Hilux como melhor caminhonete do mundo hoje posso dizer que realmente é a melhor mesmo aí ele me mandou a foto olha aí vou deixar na tela ali a junta queimou a junta queimou e ele andou assim olha até rompida ali ó olha quem falou assim junta queimou ficou rodando só com um cilindro mas não parou tava sem grana passei 90 dias rodando assim olha aí moçada 90 dias com a junta queimada só Toyota mesmo consegue fazer isso aí obviamente bate palma pra caminhonete nem falei assim ó o Dimas vai morrer de raiva tá vendo então Douglas respondendo a sua pergunta a qualidade da caminhonete a gasolina olha aí o testemunho do Júnior aí lá do Ceará beleza fala crente fala Neto tô na boa é você bom demais tá bom vê três coisas uma é colocar óleo no motor não 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 tá pedindo como é o nível lá sério dois mil anos depois Caio César boa noite estou com a Relux 2015 e o marcador de combustível não chega até em cima toda vez que enche o tanque o ponteiro fica abaixo no primeiro ponto o que pode ser Caio primeira coisa tira o tanque fora manda dar uma limpada já e troca a boia a boia ou original na Toyota moçada aqui em Sinop não tá nem 200 reais é 190 reais aqui em Sinop sinto o fogo e troca a boia não precisa testar já troca se por acaso não resolver aí é painel aí você tem que trocar o painel do carro infelizmente ou achar alguém na sua cidade que possa arrumar esse marcador de combustível no painel aí não que tem essa febrinha moçada de dar problema no painel no marcador de combustível Marco Osvaldo uma pergunta netão na Hilux modelo garboso se deixar na roda livre em posição lock mas não acionar a 4x4 dá problema ou deve sempre ficar desacoplada free é o que? Marco o cara sempre desacoplada se não está usando a tração deixa no free se você usar o lock primeira coisa o carro vai ficar vibrando tá vai ficar com a vibração vai dar vibração no veículo segundo em vez do diferencial rodar os semi-eixos serão semi-eixos com o rodal diferencial aí vai dar problema vai dar desgaste irregular em coroa e pinhão entendeu? então sempre free sempre nunca deixa no lock 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 é pausar a tração desligou você vai lá e volta no free não obstante toda via data venda no entanto porém se você estiver passando por uma lagada um areão uma lama um top que você tem que ficar ligando desligando a tração você pode deixar no lock não tem problema o que não pode é você deixar no lock e pegar a estrada andar no asfalto aí vai estragar o carro vai estragar a roda livre beleza? se você estiver usando ela ah eu vou fazer 50 pontos de chão e vou usar e desligar a tração pode deixar no lock mas o correto sem tração é no free tranquilo? oh mob o mob mandou uma pergunta daquelas netão segura essa uma pergunta para ouvir de sábado tem uma Hilux tem uma Toyota tem uma Toyota Prado 6,7 com 62 mil km que top uma Prado com 60 mil rapaz dói uma tendente de Toyota aqui perto de casa me disse que a Toyota recomenda a troca do T-Velt com 150 mil km verdade ou 15 anos o que seria bom o que seria é que seria bom eu trocar a minha mesa com 60 mil km rodados você concorda com o que ele falou? você acha que deve trocar logo ou esperar os 150 mil km? conheço um mecânico que trabalha com Toyota Hilux que me disse que já trocou várias T-Velt com 150 mil km e elas estavam novas sem marca de desgaste aparente que eu deveria trocar somente com 150 mil conforme a manual e o esticador da correia só troca da correia abraça mob realmente cara é uma pergunta interessante aqui quando a gente troca a correia dentada várias a gente tira tá todas as letrinhas novinha não tem marca de desgaste mas é para 150 mil km moçada ontem eu fiz uma avaliação de um SW4 1314 com um cliente que tava pegando ela num negócio a caminhonete estrunchada usada em garimpo por isso que pareça no Pará usada em garimpo certo? uma SW4 moçada a lateral do lado do carona toda pintada muita massa o carro todo estrunchado suspensão mexida enfim moçada você acredita aquele carro eu andei com ele ele não bate nada impressionante o carro com 190 mil tons rodados dos quais pelo menos eu acredito 100 mil em garimpo e o carro parecia uma que saiu onde a concessionária o que eu quero dizer com isso mob e todos os inscritos do canal e também os mini sub-shades a Toyota tem uma qualidade acima do normal muito acima a Toyota não faz carro pro primeiro dono não só carro zero pro primeiro dono não pro primeiro comprador nada disso a Toyota faz carro pro sexto dono sétimo dono vai comprar carro bom da Toyota vai comprar é por isso que quando você tirar o carro com 150 mil ela vai estar com essa letrinha tudo certinho bonitinho no seu caso cara realmente 60 mil ainda falta praticamente esse tanto todo aí e a pessoa só fala não troca não essa coisa de arrebenta ela vai fazer 15 anos em 2021 né então tá faz o seguinte em 2021 você troca tranquilo ano que vem você pode trocar móvel não vai ter problema não troca sim troca mas põe o original vai lá na Toyota compra o kit original tal qual que eu uso aqui né eu uso o gate eu uso daico tudo corre boa pode pôr também não põe uma corre boa também não precisa ser original é no caso é no caso que seu carro tá com 60 mil pra manter a relíquia né o estado de relíquia dele tudo original é por isso que eu falei colocar o original entendeu mas parabéns pelo carro móvel rapaz manda um foto dela aí pra nós colocar na comunidade o Moisés Netão se puder me responder agradecerei muito minha Ranchers 2013 está dando tranco no câmbio e não está chipada está com 69 mil km o que deu a fazer obrigado adoro seu canal aquele like Moisés a parte de motor sua tá beleza tá tranquilo não tem nenhum bico com defeito o filtro de partícula não tá entupido sabe aquela regeneração que tem que fazer no carro porque moçada 80% dos problemas no câmbio automático estão fora do câmbio e no seu carro Moisés deve estar precisando fazer a regeneração que é a limpeza lá no filtro DPF dá uma olhada nisso aí manda dar uma olhada no filtro se está limpo a regeneração talvez seja uma questão de desempenho do motor que não está mandando torque suficiente para o câmbio e ele está dando tranco se tiver tudo ok com o motor dá uma olhada na parte de de óleo do câmbio manda trocar o óleo faz uma troca preventiva no câmbio não vai perder não é perdido se eu tocar o óleo não é perdido é manutenção preventiva beleza o Jack Barton netão sem palavras até que enfim entendi a diferença entre torque e potência que explicação top a atenção que você dá aos inscritos é 10 essa vova é torcuda hein kkkk que eu botei aquela vova empinando no vídeo de sábado passado vocês viram que ela empinando recapitulando moçada a diferença básica de torque e potência moçada tem várias explicações técnicas científicas de engenharia mecânica mas assim pra vocês entenderem a diferença básica o torque faz o carro se manter em movimento por isso que caminhão mata a gripe que precisa de torque pra romper uma subida como aquela vova e se manter em movimento e a potência da velocidade moçada faz o carro correr bastante a potência vai dar velocidade como esse carro de rali que bom susto né nem vlogs né tão sobre a troca desse filtro meu primo ligou na concessionária pra fazer o orçamento de troca de fluido de câmbio e o filtro igualmente é feito aí e o filtro igualmente como é feito aí na águia inclusive ele decidiu fazer depois as trocas depois de ver a importância através de seus vídeos né então falaram para ele sim que era feito o toque de fluido mas que era só lavar esse filtro de câmbio e pôr de volta isso é possível eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu ouvi não pode ser verdade isso que eu escutei agora fala pra esse pessoal aí se eles tomam banho e vestem a mesma cueca freada de bicicleta pergunta e a pessoa você gastar com um fluido bom no seu carro com fluido de sol e coloca lá toda aquela sujeira que vocês que eu mostro aí nos vídeos moçada tá lá no filtro o filtro retém toda aquela sujeira tá tudo lá grudado aí você vai lavar o filtro meu Deus absurdo não dá pra acreditar que alguém falou isso nossa é impossível nem blogs é impossível esse pessoal aí eles tem medo de trocar o filtro eles não querem fazer o serviço enfim esse que é o problema mas tem que fazer completo troca de óleo e filtro a gente tem problema de alguns carros aqui de não ter o filtro de posição o pessoal das indústrias de filtro aí Man Vega e todas as outras aí vamos começar a fazer filtro de câmbio automático vamos o que vocês acham tá na hora já gente o câmbio automático é o novo padrão no Brasil é preciso ter filtro de exposição aí vamos fazer vamos começar a fazer que ficar só na mão da concessionária concessionária geralmente tem que pedir então tem que sempre fazer um programa mas nem blogs o cara que falou isso aí meu Deus do céu nossa é impossível não fala pro seu primo faz a troca certinho serviço top gun óleo novo filtro novo lá vai reduzindo não vai ter problema nunca no câmbio desse aí moçada esse tipo de troca que não troca o filtro que trava um câmbio depois e eles ficam falando que foi o óleo que travou não foi moçada foi a troca porca foi a troca Zé Baixinho Corporation que faz o câmbio estragar Pedro Roberto parabéns Netão a sua honestidade e seu sucesso não tem canal sobre o câmbio Neto igual o seu Pedro Irineu Campinas São Paulo valeu Pedro Roberto naquele vídeo moçada SW4 graças a Deus eu também alguém comentou lá e eu também penso a mesma coisa honestidade não é qualidade honestidade é obrigação entendeu mas no país como o nosso a gente precisa mostrar essas coisas para influenciar como eu falei para a gente perpetuar para a gente passar para frente esses conceitos essa nova geração de mecânicos eu tenho certeza moçada tem muito entusiasta menino que vai começar na mecânica que assiste meu canal e eu tenho que passar é uma responsabilidade minha transformar profissionais no futuro decente e qualidade até para tirar da mente das pessoas que todo mecânico é malamanhado todo mecânico é exajeitado que nem o cara falou para mim no facebook 70% dos mecânicos são malas falei rapaz 70% não mas 50% pode ser mas tem 50% de pessoas honestas de profissional sério moçada entendeu fique tranquilo Raimundo Filho lembra que eu falei que tinha bastante bastante perguntas interessantes olha essa pergunta que legal Raimundo Filho opa netão beleza uma dúvida quais peças a minha SW4 95 2.8 compartilha com as Hilux 2.8 e quais não visto que a minha SW4 é feita no Japão e as últimas Hilux 2.8 garboso são argentinas sempre tenho uma certa dificuldade na compra de peças pois a maioria vem especificada para picape e não menciono se serve ou não na SW4 até 95 e os vendedores a maioria não tem esse conhecimento recentemente comprei uma 12 caiava trazida da SW4 2005 para frente dizem que dá certo a 95 você sabe pois da picape garboso não serviam e não tinham para vender nenhum específico para a SW4 95 já os dianteiros sim comprei o caiava da picape garboso espero que sirvam pois ainda não instalei nenhum Raimundo Filho vamos lá tirando a parte de lataria vamos falar da parte mecânica do motor ali do câmbio do câmbio para frente inclusive a suspensão os carros são idênticos toda a suspensão serve da picape como na SW4 pivô amortecedor puxa de bandeja bandeja barra de torção braço pitman caixa de direção barra de direção amortecedor de direção tudo serve disco de freio pastilha são iguais correia dentada tensão de correia dentada é igual radiador é igual tampa de válvula é igual tudo é igual tudo é igual certo o câmbio já não é igual o câmbio dela é igual da Hilux 3.0 turbo de 2002 a 2004 moçada esse câmbio da SW4 93 a 95 aqui no Brasil né ele é tão bruto tão bruto que a Toyota colocou ele para gerenciar o motor turbo da Hilux aquele motor turbo da Hilux sabe o motor da Hilux é 2002 2004 aquela Hilux 3.0 turbo é o mesmo câmbio da SW4 93 95 aqui no Brasil para vocês terem ideia de quanto aquele câmbio é robusto então o câmbio é diferente certo o diferencial é a relação também um pouco diferente então na dianteira é tudo igual os amortecedores traseiros são diferentes certo que a SW4 na traseira tem mola espiral e a Hilux é molejo queixo de molas molejo o amortecedor é diferente ele o o da SW4 2005 e diante é bem parecido estruturalmente falando é igualzinho em cima tem aquela agulha embaixo duas buchas cônicas é o mesmo é o mesmo sentido da Hilux 295 agora eu não sei o comprimento se dá certo o que você comprou da Hilux picape dá certinho então a suspensão dianteira que você compra a peça da picape pode comprar que está tudo certo na SW4 de 93 a 95 pode colocar aí mostrando na SW4 de 96 diante a 3.0 turbo que veio até 2001 aí já é um carro totalmente diferente é bem parecido com a Land Cruiser Prado do nosso inscrito entendeu SW4 93 92 que eu no Brasil 95 é a suspensão dianteira e o motor é praticamente o mesmo da Hilux 2.8 de 96 a 2004 ah agora eu entendi agora eu saquei agora todas as peças se encaixaram beleza moçada então a parte suspensão Raimundo Freire pode comprar que vai dar certo moçada e vamos falar agora sobre o diesel S10 quer ver olha o Francisco e Gilberto Lima o certo mesmo seria trocar no máximo a cada 50 mil km ele falando do óleo do câmbio automático está correto Francisco é o padrão que eu aconselho os clientes troca do óleo do câmbio automático 50 mil km agora Netão com respeito ao diesel você não respondeu a minha pergunta se usa nas Halux 12 a 15 S10 ou S500 Francisco como eu falei em outros vídeos vou repetir fonte segura me recomendou usar de Halux 2015 para baixo 2000 para baixo o S500 beleza o S500 ah Neto mas 2012 para cima tem que usar o S10 verdade mas não aprovou moçada não aprovou o S10 nessas caminhonetes aí esse modelo no 2016 de antes tem que ser o S10 tranquilo ah mas fica aí uma blitz e o cara tira uma amostra do óleo e tal e coisa legalmente falando como eu falei para vocês de 2012 em diante todo carro tem que usar o S10 mas não aprovou nas caminhonetes então fica esse impasse tem mais uma pergunta sobre o S10 olha aí Marcelo Florencio boa tarde olha gosto muito do seu conteúdo sou inscrito olha eu tenho uma Halux 2009 e comecei a colocar óleo S10 só dor de cabeça consumo alto mas eu vi um vídeo seu quem tivesse caminhonetes abaixo de 2012 era para colocar o S500 gastei todo o óleo S10 e coloquei o S500 só felicidade por causa de você muito obrigado pela informação viu aí moçada a Halux 2009 não aceitou o S500 e usou o S10 aliás e usou S500 segundo o nosso Marcelo Florencio só felicidade que beleza né moçada e o Renato Nascimento boa noite boa noite sou eu de novo tenho uma Halux 1415 comprei em janeiro e perguntei ao antigo dono qual o dígio que ele estava usando ele estava usando S10 posso mudar para o S500 tem algum risco ou problema que posso ter logo em seguida por motivo de troca obrigado abraço de Rondonópolis Renato Nascimento Rondonópolis dá para você trazer aqui e fazer uma brutal no seu carro ainda não dá vamos fazer trocar óleo no câmbio pelo menos então esse negócio de trocar o óleo no dígio que está lá no câmbio moçada é complicado é meio complicado que está lá no tanque aliás a essa do do Marcelo Florencio é uma Halux 2009 ela já foi programada para usar o S500 essa 1415 quando aqueles bicos seis fios começou a dar muito problema teve que é o o bico da borracha preta teve esse impasse uso o S10 S10 se você está usando e está dando certo continua no S10 então continua no S10 beleza não vai dar problema não a questão do Dizel S10 um outro escrito no sábado falou a minha Nissan 14 tem que usar o S10 e diante por causa do Euro 7 lá aquelas normas ambientais verdade legalmente falando todo carro a diesel no Brasil tem que usar o S10 carro a diesel caminhão caminhonete não importa S10 mas alguns carros principalmente a Railux não aceitou o S10 até 2015 tranquilo então tem que usar o S10 o S500 o comum na Railux 2015 tranquilo e como o Renato está usando o S10 está tranquilo está favorável continua usando o Soares moçada Netão meu coroa esquentou e teve que trocar a junta do cabeçote o radiador quebrou e até o frio do câmbio automático esquentou e transbordou já eu rodei 40.000 km 3 anos após o seu corrido e não fiz troca do óleo do câmbio atualmente o carro está com 185.000 km rodados mesmo assim você recomenda trocar será que esse sobreaquecimento não queimou os discos do composite observação o carro troca as marcas perfeitamente Soares teoricamente não já que você está falando que o carro está rodando perfeitamente não chegou a afetar porque moçada mecânica torta aguenta desaforo quando você vê o carro do óleo do problema é porque ele foi para a guerra e voltou então pode ficar tranquilo eu te aconselho a troca sim só que troca da maneira que você acompanha de fazenda com a diálise removendo todo o óleo do câmbio fazendo tudo certinho não faz essa troca do Zé Baixinho não que não dá certo tranquilo? Túlio Duarte fala netão tem uma Hilux 1999 que foi colocada no turbo está desde 2006 assim e não sei que ano foi turbinada motor está redondo não baixa óleo não aquece está com 176.000 km comprei as peças para retirar o turbo coletor de escargo tudo a admissão acabou o carregador para mim o celular ali o celular acabou a bateria olha que coisa falta três perguntas está lá na mesa da sua ela e lá embaixo assim ó enfiado ali olha por baixo ali do o que você vê um preto moçada eu comecei a responder a pergunta do Túlio Duarte o celular acabou a bateria e agora está sem flash eu não sei como vai ficar a iluminação espero que fique boa está ligado na tomada para a câmera funcionar essa vida de youtuber com o celular não está fácil moçada mas está bom demais repetindo a pergunta do Túlio Duarte fala netão tem uma Hilux 99 que foi colocada no turbo está desde 2006 assim e não sei em que ano foi turbinada motor está redondo não baixa óleo não aquece está com 173 mil km comprei as peças para retirar do turbo coletor de escape tubo de admissão etc e voltar com o original aspirado acha que vale a pena? ouvi dizer que em muitos casos de motor que abriu vir com o turbo parabéns pelo canal estou chegando agora e vendo uma pá de vídeo aquele abraço falou Túlio se você está rodando como é turbo não tira tudo você vai sentir uma diferença muito grande cara que a Hilux depois que você é acostumado com ela aspirada beleza mas se você tirar a turbina vai ficar você não vai não vai ficar legal acho que você vai sentir uma diferença muito grande faz o seguinte mantendo a anoteção em dias troca o óleo com 5 mil km óleo e filtro com 5 mil mantenha sempre cuidado com a parte de arrefecimento com o radiador e deixa o turbo tranquilo? a não ser que você queira voltar o que esse motor dava problema que você ouviu falar é mais pelo fato de que a pessoa bota o turbo e aí arranca o couro do motor aí ele dá problema mas se você usar ele de forma civilizada uso normal pode andar com o turbo tranquilo? Valdi Bardella bom dia Netão excelente trabalho gostaria de saber se você recomenda condicionador de metais para o motor do Corolla 2018 e qual que é o ideal para a troca do fluido do câmbio automático do Corolla abraço Valdi Bardella realmente condicionador de metais existem algumas posicionamentos na internet um pessoal fala que aquilo é placebo né vocês sabem o que é um placebo né moçado? é quando algum laboratório vai lançar o remédio e pega 10 pessoas com a doença e dá para elas tomar um comprimido de fubá falando que tem remédio e o cara fala nossa que comprimido bom e era só fubá e outros continuam doentes então esse é o efeito placebo a pessoa tomou só um fubá dentro de uma cápsula e falou que se curou ou seja era só psicológico então alguns dizem que é placebo mas aqui eu ainda não fiz um teste em motor com o o Militec que eu ainda não pensei como fazer um teste de motor com ele mas em câmbio eu já coloquei que é um diferencial e tirou o barulho e o câmbio ficou mais macio com o Militec ah Neto esse cara com o carro Militec para mascarar o barulho no câmbio vendeu o carro moçada eu tenho que cuidar da porteira para dentro eu não posso cuidar da porteira para fora eu não posso eu não sou babá de adulto eu não sei o que o cara vai fazer com o carro dele eu coloquei o Militec e ele pediu o cliente pediu o carro ficou bom agora se ele vai vender o carro se ele vai enganar as pessoas é ele que vai vender vai enganar as pessoas não sou eu se o do comprador do seu carro que eu falo esse câmbio tem Militec pronto eu falo se por acaso o carro voltar aqui eu falo esse câmbio tem Militec sabia ah porque porque tem um barulho aí se perder o negócio problema dele mas eu não vou me responsabilizar pelas outras pessoas certo mas em câmbio diferencial a gente já colocou e realmente deu resultado em câmbio melhorou tanto o barulho quanto a maciez no diferencial para o rompo e pelos testes que eu vejo o pessoal Militec fazendo com aquele torninho que eles usam ali rapaz esse negócio é diferenciado mesmo então realmente é bom e o KM para tocar um fluido de câmbio automático o protocolo que eu aprendi no curso que eu fiz específico para isso é 50 mil quilômetros é o quilometragem ideal para rodar um fluido de câmbio automático e faz a troca completa óleo filtro limpeza de imãs lavagem de cárter não faz pelas metades que vai estragar o seu câmbio se for para fazer troca de óleo de câmbio automático pela metade então deixa o óleo velho lá dentro tranquilo Vinícius Amai top netão e no caso do câmbio manual segue a mesma linha troca a cada 50 mil quilômetros abraço sim Vinícius Amai quando eu estava na Toyota a gente trocava com 40 mil mas pode ficar 40, 50 mil tranquilo mas tem caminhonete aqui do do mato aqui que a gente atende aqui que tem que trocar o óleo com 20 mil quilômetros tá queimado porque o pau canta entendeu então vai depender mais do uso mas esse protocolo 40, 50 mil tá legal e assim moçada essa foi a última pergunta moçada vocês viram aí o celular desligou o flash eu tô ligado ele tá ligado por isso que até mudou um pouco o ângulo da filmagem ele tá ligado ali na parede carregando pra dar o tempo de terminar moçada então ficou assim você viu que perguntas ilegais hoje com o modelo garboso gostei de responder hoje foi top ficou bom né então é isso aí moçada mais um BDMC encerrando a o o o o e o o o o Não esqueça, moçada, amanhã de manhã, é, anota na agenda, amanhã de manhã, PDM de Domingão, motor da Ranger, vídeo de montagem de motor da Ranger, moçada, 2.2, amanhã de manhã, lá pelas 9, 10 horas da manhã, PDM de Domingão, anota na agenda aí, você pediram e aqui no BDM quem manda são os inscritos, moçada, então, vídeo de Ranger, amanhã de manhã, Domingão, então, hoje, vídeo de pergunta, amanhã, vídeo de motor, moçada, fim de semana com o BDM, e assim nós encerramos mais este BDM 4x4, o seu programa de caminhonetes do YouTube, e para não perdermos aquela, o charme do encerramento, a mensagem da gêmea. Gente, vocês sabiam que o canal aqui está bombando, tem mais de 6 mil inscritos, então, não se esquece de dar seu like, se inscrever no canal, e tocar o sininho, tchau, beijo. Águia auto mecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço. Valendo. Preparações, craquete. Preparação para a gravação do BDM de sabadão. E aí? Parou de gravar mesmo. Essas fotos espontâneas ficam bonitas, eu boto no Facebook, vocês viram que eu boto no Facebook? Não vi nada, postagem. Eu boto no Facebook, aqui fica o melhor. Pronto! Ah, eu não vi direito, ele já está bem perto ainda, hein? E aí? Parou, olha ali. Deus abençoe, meu filho, quando você for. Meu Deus! Olha assim, raposa. A gente vai pela lista. Aí, é. Assim, muito perto. Tá vendo aqui, ó? Dá para tirar um pouquinho desse espaço aqui, tá vendo? Só que daí pega a luz do lado de fora aqui, ó. Ah, entendi. Aí tu tava batendo reflexo. Não, eu vou deixar assim mesmo. Então, vou um pouco mais para trás, aí você fecha mais aqui, vai lá. Né? Não, acho que eu vou ficar muito perto porque é muito simples de mim, tá ligado aí? Hum, eu fecho um pouquinho mais, hein? Tem que ter um espaço maior aqui, né? Uhum. Tá bom? Olha as fotos espontâneas ficam bonitas. Uhum. Tá otimizado? Aquecimento! Milionário! 3, 2, 1, gravando! Tchau, tchau!